Não entendo Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste-te Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrago Um vagabundo, um pobre coisado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste-te E tu deixaste-te Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrago Um vagabundo, um vagabundo, um vagabundo Um vagabundo, um pobre coisado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora Porque homem não chora e não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior Que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido E agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior Que a saudade Que sinto por você Eu não sei Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido E agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você 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 Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Você sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe Ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Você sabe o que foi Você sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe Ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem está vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descubriu que sou tudo Que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho Veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Você sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe Ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Você sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe Ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chorar de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração Deixou meu coração Carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração Carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei Gostei E amei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou E a dor que você me causou E o meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. Foi de mim, nunca mais, você linda, como vai? Não, não posso entender, eu não quero te perder. Eu não posso admitir o que inventaram, percebo que estão se divertindo, usando jeans azul me encontraram. Ou outra eu estava te traindo, perguntas por aí se estou sofrendo, pra mim somente tu, oh minha amada. Não deve acreditar em mil atores, fazendo tempestade em copo d'água. Onde estás? Você sim, você nunca acreditou, te escrevi, você sim, você nunca me retornou. Onde estás? Pensa em mim, ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o céu. Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada, procuro por você, porque te amo. Não sei se continua em mim pensando, só sei que tudo é triste, é desengano. Sou teu menino, apaixonado, eu te preciso, desesperado. Onde estás? Pensa em mim, ou seja, você sim, você nunca acreditou, te escrevi, você sim, você nunca me retornou. Onde estás? Pensa em mim, ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o céu. Eu não posso admitir o que inventaram, percebo que estão se divertindo. Usando jeans azul, me encontraram, com outra eu estava te traindo. Perguntas por aí, se estou sofrendo, pra mim somente tu, oh minha amada. Não deve acreditar, em mil atores, fazendo tempestade em copo d'água. Sou teu menino, apaixonado, eu te preciso, desesperado. Onde estás? Veja só você Veja só você Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Mudei minha vida Desisto o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Mudei minha vida Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Aqui Sem você Pra amar Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou Como eu te amo Nem como eu te amo É pecado Veja só você Veja só você Veja só você Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Mudei minha vida Desisto o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Léo Magalhães Cuidado com o que fala Com o que pensa Você pode se enganar Pelas pedras do caminho Você pode tropeçar E a dor da solidão Vai doer dentro do peito Será que esse seu jeito indiferente Vai jogar ao seu favor Decisão inconsequente Pode alimentar a dor E quando você procurar Pode até não ter mais jeito Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar o outro Alguém como se ama De verdade Só o tempo vai dizer Qual de nós dois Vai morrer de saudade Pra que ficar falando Toda hora Sei que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que nosso amor É um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Tá na cara Dá pra ver No seu olhar Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar o outro Alguém como se ama De verdade Só o tempo vai dizer Qual de nós dois Vai morrer de saudade Pra que ficar falando Toda hora Sei que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor É um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir Pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Tá na cara Dá pra ver No seu olhar Pra que ficar falando Toda hora Sei que é da boca Léo Magalhães Arrocha 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 Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra desconte você No fundo do meu coração Mas que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra desconte você No fundo do meu coração Por mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando o rastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, peito pedra O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz tudo pra gente ser feliz E vai deixando um rastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido No final de tarde eu estava carente Uma nuvem no céu, foi chover de repente Você surgiu Feito um presente, caindo da chuva E perdi carona no seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos, falamos da gente E a paixão foi chegando como uma enchente E nos inundou O farol verde se abriu Para o nosso amor E hoje nós somos espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor foi um capricho da sina Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor doce licor da uva Foi Deus quem mandou a carona No seu guarda-chuva E hoje nós somos espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor foi um capricho da sina Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor doce licor da uva Foi Deus quem mandou a carona No seu guarda-chuva Ai, 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 ai Nosso amor foi um capricho da sina Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor doce licor da uva Foi Deus quem mandou a carona Foi Deus quem mandou a carona Não adianta Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração Ainda não me esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É, você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Eu quero esse amor que desperta as minhas manhas Que traz do brilho dos olhos Manda certeza O que me faz sempre sentir o mais forte dos homens Mas é uma dor de cabeça Quando você sonha Quando você sonha E me deixa assim Chutando tudo pro ar É sempre assim É sempre assim que eu me sinto Quando vejo teus olhos Feito farol de negrina A me procurar Feito fio Embriaga o meu coração É meu elo com Deus Minha oração Meu amor Minha vida Minha salvação Que seja bem-vinda Que seja bem-vinda Que seja bem-vinda mulher Que me dá tudo isso Que seja bem-vindo esse amor Esse doce feitiço Que seja bem-vindo esse tempo Esse amor Tal meu Que seja bem-vindo Que seja bem-vinda você Meu presente de Deus É sempre assim que eu me sinto Quando vejo teus olhos Feito farol de negrina A me procurar Feito fio Embriaga o meu coração É meu elo com Deus Minha oração Meu amor Minha vida Minha salvação Que seja bem-vinda mulher Que me dá tudo isso E seja bem-vindo esse amor Esse doce feitiço Seja bem-vindo esse tempo Esse amor Tal meu Seja bem-vinda você Meu presente de Deus E seja bem-vinda mulher Que me dá tudo isso E seja bem-vindo esse amor Esse doce feitiço Seja bem-vindo Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer Amor eu vivo pra amar você Eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Vivo por viver Choro Choro em silêncio Cada vez que vejo Você por aí Com alguém Pelo seu amor eu me perdi E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Não erro mais Mate esse medo Quando a paixão do amor se faz Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis Pelo seu amor eu me perdi E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Não erro mais Mate esse medo Quando a paixão do amor se faz Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo A sonhar Em te ver voltar Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta 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 Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta 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 Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Tanto amor Quanta loucura Que a gente fez E amar como eu te amei Eu confesso Foi a primeira vez Quantos planos, quantos sonhos A gente viveu Parecia Parecia até que o mundo foi feito Pra você e eu Fui me entregando Fui te amando E você fugindo de mim Acreditei Nem me toquei Nem me toquei Nem me toquei Nem o nosso amor pudesse ter fim Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite E eu não vejo teu olhar Daqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã sem você Tantos planos, quantos sonhos A gente viveu Parecia até que o mundo foi feito Pra você e eu Fui me entregando Fui te amando E você fugindo de mim Acreditei Nem me toquei Que o nosso amor pudesse ter fim Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite E eu não vejo teu olhar Aqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã sem você Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanto a saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite E eu não vejo teu olhar Aqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã sem você Outra noite Léo Magalhães Pergulhei bem fundo nesse amor, flutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos, maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo, me queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo, cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos, fisgado em teu azor Este amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão Este amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão A voz, a voz, a voz Pergulhei bem fundo nesse amor, flutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos, maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo, me queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo, cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos, fisgado em seu anzol Este amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão Este amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão A rocha Você marcou demais, você ficou em mim Brincando leve, soltando o meu pensamento Parece um videotape que não tem mais fim Trazendo a reprise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez e um milhão de vezes mais Foi mais que aventura foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez e um milhão de vezes mais E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Eu sinto no meu coração 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 Foi amor a primeira vista Que aconteceu Tá rolando uma história tão linda Entre você e eu Em você encontrei tudo aquilo Que eu sempre quis E em mim você se realiza Diz que é tão feliz Somos dois corpos que ocupam o mesmo espaço Os corações no mesmo compasso Coisa do destino Pura magia É como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega e acaba com a guerra Assim somos nós A noite e o dia O que seria de nós Se não fosse esse amor O céu sem estrelas O já desenfou Uma história triste Que nem começou Mas já estava escrito Que eu e você Somos alma gêmeas O mesmo querer Tinha que acontecer Como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega e acaba com a guerra Assim somos nós Assim somos nós A noite e o dia O que seria de nós Se não fosse esse amor O céu sem estrelas O já desenfou Uma história triste Que nem começou Mas já estava escrito Que eu e você Somos alma gêmeas O mesmo querer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer O que que há? O que você tem? Se entre a gente tá tudo bem Ou será que estou enganado? Dos seus planos já fui descartado Fala aqui pra mim O que foi que aconteceu com a gente? De repente você é diferente Me evitando assim O que que há? Onde se perdeu? Aquele amor que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Fá com dó de terminar comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer, eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito, vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha pó de mim O que que há? O que que há? O que que há? Se perdeu Se perdeu Aquele amor que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Fá com dó de terminar comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer, eu vou sofrer Você não pode adiar Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto, vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que ser, mas é melhor que ser, não tenha pó de mim Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto, vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha pó de mim Eu adianto, vou sofrer Nunca pensei em te perder O seu amor até parece amor de novela Você entra e sai de cena Nem me dá explicação Eu fico assim, esperando por você Conto as horas pra te ver Vou vivendo nesta solidão Quando chega a madrugada As luzes se apagam Nem a solidão A saudade me apagora Vou a mil por hora em sua direção Sentindo o gosto do seu beijo Passo a noite e eu vejo o dia amanhecer Outra noite passa e a gente não se vê Esse amor de novela Já virou a tela do meu coração Entra e sai de cena É pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela Atriz mais bela Só me faz sofrer Vou sair de cena Tentar te esquecer Vou sair da sua vida Vou sair da sua vida Eu fico assim Eu fico assim Esperando por você E vou sair da sua vida Vamos a falar Uma台 Eu fico assim Eu fico assim E eu fico assim Depoisapa Outra noite passa e a gente não se vê Esse amor de novela já virou a tela do meu coração Entre sai de cena, pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer Vou sair de cena, tentar te esquecer Vou sair da sua vida Esse amor de novela já virou a tela do meu coração Entre sai de cena, pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer Vou sair de cena, tentar te esquecer Vou sair da sua vida Eu não quero mais mentiras Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Era tão lindo Quero ter você De novo comigo De ter sempre ao meu lado Não custe o que custar Vencer todas as barreiras Mas isso nunca acaba Mas isso nunca acaba Mas afinal Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Com esse nosso amor Quero ter você Quero ter você Quero ter você Tô bebendo mais Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descangrenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também Nem tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão Ai, 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 ai Descangrenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão O coração Vem com o Robson sangue Amém. Quando a gente se apaixona, tudo fica diferente, não há nada que segure o coração da gente. Não tem lei, não tem limite, não tem hora, não tem dia, esse misto de loucura, sonho e fantasias. E você veio de mansinho, me envolvendo com carinho, quando veio por mim eu já estava prisioneiro. Adoro esse seu jeito doce de me provocar, você tem as manhas pra me dominar, eu perco o juízo e me entrego inteiro. Meu coração bate ligeiro, peito um beija-flor, voa alto quando a gente faz amor, parece que a vida é um mar de roças. Meu coração parece um menino deslairado, gritando no peito louco, apaixonado, dizendo que a vida é maravilhosa. Você veio de mansinho, me envolvendo com carinho. Quando veio por mim, eu já estava prisioneiro. Adoro esse seu jeito doce de me provocar, você tem as manhas pra me dominar, eu perco o juízo e me entrego inteiro. Meu coração bate ligeiro, meu coração bate ligeiro, peito um beija-flor, voa alto quando a gente faz amor, parece que a vida é um mar de rosas. Meu coração bate ligeiro. Meu coração bate ligeiro, peito um beija-flor, voa alto quando a gente faz amor, parece que a vida é um mar de rosas. Meu coração parece um menino desvairado, gritando no peito louco, apaixonado, dizendo que a vida é maravilhosa. Música Na janela do meu quarto Eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor Querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na solidão Pergunto pro meu coração O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer Pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós Nós O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo Eu quero ser o dono de você Eu quero ser seu coração Eu quero ser seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Me interessa Me interessa Me interessa Só você E nada mais E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós Tchau Oh 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 hannes Tchau Hã 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 Tchau 稻